Música Ben muito feliz aqui, agradeço e muito bom. E muito bom presidente, Hafiz. e que, inshallah, o Bairabe Herkes nos, inshallah, o Yucardá, Baki Buyuk Takam, Baki Buyuk Simvar, Rafiz Buyuk Simvar, normal, nos, em Rzaman, o Yucardá. Bem, mutlu, inshallah, em Rzaman Golvar, inshallah, em Rzaman Gol, em Rzaman Gol, para o Baki Futebol Clube. Rzaman Golvar,